Salve galerinha do YouTube que curte MTB! Hoje eu quero dar uma dica para vocês aí, uma não, duas. Você que está desmotivado, que está meio desanimado com a vida, eu quero que vocês parem para pensar em dois fatores da sua vida. Alimentação, primeiro, atividade física e alimentação. Esses dois fatores são importantíssimos para você começar a mudar de vida. Estou falando alimentação, atividade física. Primeiro, atividade física. Não vá para a academia só por modinho. Procure uma atividade que te dê prazer. Uma atividade física que você goste de fazer ao ar livre. Se você gosta de academia, vá para a academia. Mas não vá só por modinho. Procure uma atividade física que te dê prazer. E a partir daí, você vai começar a mudar a sua alimentação. E você vai ver que a sua vida vai mudar da água para o vinho. Eu garanto, sou prova disso. Eu bebia, fumava, fumava paeiro. E depois que eu comecei a fazer atividade física regularmente, todos os dias, parei de beber, parei de fumar. E quem me ajudou a parar de fumar foi minha filha. E eu falei com ela. Se ela parasse de usar chupeta, eu ia parar de fumar. E assim foi. Ela parou e me cobrou e eu parei também. E galera, depois que eu comecei a fazer exercício todos os dias, a minha vida é outra. Eu tenho disposição para tudo. Não tenho ansiedade, mas era muito ansioso. Agora está tudo lindo, tudo lindo, graças a Deus. E é isso aí, galera. E eu faço esse exercício aqui. Porque é uma coisa que eu gostava de fazer quando era criança. Então, é uma coisa que me dá prazer. É uma adrenalina muito boa. Então, galera, fica a dica. Procure um exercício que te dá prazer. Não vá para a academia só por modinho. Entendeu? Porque a gente tem que fazer o que gosta. E é isso aí, galera. Essa foi a nossa dica de hoje. Anderson Macedo. Para quem curte e me entender, tamo junto. E olha essa camisa nova da Invicta. Acesse o site aí. Vou deixar no link na descrição do vídeo. Tamo junto. Valeu aquele abraço.